O ministro da Saúde defendeu que o avanço da vacinação está diretamente ligado à queda no número de infecções e mortes por covid-19 no país. Marcelo Queiroga participou de forma remota da comissão temporária da covid-19 no Senado Federal. Mais de 90% da população brasileira, acima de 18 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19. E o resultado já é visível na redução de mortes e internações pela doença. Nos últimos 60 dias, nós tivemos uma redução de aproximadamente 60% no número de casos e no número de óbitos. E nos últimos 15 dias, essa redução tem sido sustentada, mesmo com o advento da variante Delta, que já tomou um caráter de propagação comunitária aqui também em nosso país. E a explicação para esse maior conforto no cenário epidemiológico é só uma, a nossa campanha de imunização. O ministro Marcelo Queiroga destacou que 8 milhões de brasileiros não apareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. Ele fez um apelo para que as pessoas completem o esquema vacinal e disse que as reações observadas na aplicação da primeira dose da vacina não costumam se repetir na aplicação da segunda dose. Também na reunião da comissão temporária da covid-19 no Senado, o ministro Queiroga anunciou a escolha do imunizante da Pfizer para a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos de idade e pessoas imunossuprimidas, como transplantados e pessoas com HIV AIDS. A aplicação dessa terceira dose deve começar a partir do dia 15 de setembro. E essa terceira dose é a vacina da Pfizer, porque, primeiro, porque os esquemas heterólogos, ou seja, com vacinas diferentes, geralmente usam a vacina da Pfizer ou a vacina AstraZeneca como os imunizantes preferenciais. Segundo, porque nós temos o quantitativos elevado dessa vacina e permite assegurar que não haverá interrupção na nossa campanha de imunização.